Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês, vídeo de hoje, build MC nível máximo aqui no modo página em branco 98 de overall é pra vocês, 1,65 de altura com 60kg, é importante estar a mesma altura e o mesmo peso Caso vocês queiram o mesmo over aqui no nível máximo, se vocês mudarem vão estar perdendo aí entre 1 e 2 de over Você é o meio de campo, função recuado, perna boa, direita ou esquerda, tanto faz Conseguir aqui então, no nível máximo, 98 de over, sendo MC, sendo meio campista aí pra vocês Embora pra build então, que é o que interessa, como vocês são ligados pra conseguir o mesmo over E pra conseguir copiar tudo exatamente igual a build aqui, vocês precisam estar no nível máximo Que é o nível 50 aqui no UFC 25, no modo página em branco, nem todos os modos são nível 50 aí O nível máximo, então a build ficou muito boa aí, espero que vocês tenham gostado Ficou 5 estrelas de finta mesmo, perna ruim não deu pra botar todos os estrelos Fiz aí o necessário pra vocês conseguirem o máximo de over nessa build Também já postei aqui no canal as builds de atacante, ponta e meio Atacante ficou 98 de over, ponta e meio ficou 99 Vou estar postando de todas as posições aqui no canal, então fiquem ligados aí E também, obviamente, vou estar trazendo aí builds de todos os modos Não só o modo página em branco, já tem aqui no canal builds de alta expectativa E também do modo escalada até o topo, vou estar trazendo o nível máximo delas também Passe direto pro playstyle que eu botei aqui Passe longo Pombos sem asas Técnica Bola parada e malvadeza Caso vocês queiram mudar, não tem problema Porque os playstyle e a personalidade não afetam no over Então vocês podem botar o que for melhor pra sua gameplay O que você achar melhor aí que acaba não afetando no over Vídeo aqui no canal toda segunda e quarta e sexta Se inscreva no canal que eu te ajudei Até a próxima Valeu, falou e fui Valeu